é subestimada por pelos militares, né? Por poucos militares não morreram. Homem enfrenta policiais e quase acontece uma tragédia. Olha, vamos acompanhar essas imagens aí do momento em de uma abordagem em que aí a polícia estava fazendo e pelas imagens é possível ver quando o homem que foi aí abordado pela guarnição, né? Se altera e acaba aí revidando aí, viu, a abordagem. Nós não temos áudio para ouvirmos, né? Só as imagens que podemos ver, né? O momento em que ele aí ataca um dos policiais no momento da abordagem. Foi preciso que o outro que estava com o policial, né? São dois pelas imagens que conseguimos ver, né? E efetuassem um disparo de arma de fogo para conter a vítima. Olha só que situação delicada, né? E perigosa. É por isso que em uma abordagem a polícia, obviamente, ela tem que usar aquilo que aprendeu, né? Colocar em prática o que ela aprendeu, né? E não facilitar para que o pior não aconteça. Por pouco, aí um dos policiais não acaba morrendo nessa abordagem policial. A polícia...